E aí, belezinha? Hoje o abraço do neguinho vai pra Pucarana, Paraná, em Magé, no Rio de Janeiro. Nego, véi, hoje eu vou responder um comentário que eu achei interessante. Por que o comentário é interessante? Por que no Japão, rapaz, o que tem de gente sabido? Sabido, mas sabido demais, velho. Tudo que você pergunta pras pessoas, as pessoas sabem. Daí você olha pra vida, você vê a vida do cara desgraçada, uma vida do cara zoada. Se o cara não sabe ler um jornal, não sabe ler uma revista e acha que sabe tudo no Japão. Ele pega a experiência dele e ele acha que a experiência dele é válida pro mundo inteiro, pra 7 bilhões de pessoas. Neguinho, misericórdia neguinho. Então o que aconteceu? Sandro Ricardo, ele é de Brasília e ele mandou um comentário. Vamos lá, aí eu vou ler pra vocês. Fala neguinho, belezinha? Te fiz essa pergunta em outro vídeo e vou fazer de novo. Desculpa por ser insistente. Neguinho, seguinte, estou indo pro Japão em novembro com minha esposa para Izumo. Ela é dentista e eu sou técnico em segurança do trabalho. Existe essa função de técnica aí? É outra. Ela querendo trabalhar como dentista aí, teria como? Ela tem dois pós-graduações na área e bastante experiência. Vamos trabalhar em fábrica aí. Abração, neguinho. Ah, manda um abraço pra Brasília. Já mandei um abraço pra Brasília, vou mandar de novo. Eu acho que deu pra entender esse comentário aí. Os caras mandam comentário pra gente, mas não coloca a vergonha. Não, não, não falei. Mas beleza. Sandro Ricardo é o seguinte. Existem várias maneiras de responder. Uma com o brasileiro. E outra com o que eu aprendi na cultura japonesa. O brasileiro vai responder assim. Não, não dá não, sabe? É que você tem que saber o idioma. Você sabe o idioma? Você não sabe o idioma. É, não dá. Não dá não. Você tá fudido. Você tem que trabalhar na fábrica mesmo. Isso é a resposta que qualquer brasileiro chupa a cabra ia dar pra você. Agora, como é que você faz essa pergunta pro japonês? O japonês que ele vai acontecer. Primeiro, quando você vai fazer essa pergunta, a maioria das vezes, nós vamos no balcão da prefeitura, que lá eles dão a informação pra você. Ou te encaminha pra quem sabe, de fato. O japonês, ele não fica com esse negócio. É, acha que não sei, sabe? É, não dá não, não dá não. Eu fiquei sabendo do amigo meu. O japonês, ele não faz isso. O japonês fala assim. Ah, vai procurar um órgão competente. Então, o que eu vou me aconselhar pra você e qualquer pessoa que tem dúvida? Não ficar ouvindo o chupacaba que trabalha do seu lado, que não sabe nada, velho. Não sabe nada. Mas o neguinho, você sabe? Não, mas eu vou te explicar como é que é que pergunta a informação. Quando você chegar, uma, porque eu não sei o seu nível do idioma. Se você tem um japonês bom, se você não tem, se é a primeira vez, não sei. Eu não sei de nada. Só sei o que tá escrito aqui. que você é técnico de segurança e a mulher é dentista. Quando você chegar aqui, você vai na prefeitura e lá você pergunta onde é que você pode ter informação sobre isso. Só, você explica a sua experiência, explica o que você tem no Brasil. Então, a mulher na prefeitura não vai dizer, não dá ou não dá. Ela vai te encaminhar pra um órgão competente. Nesse órgão, você faz essa pergunta. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Por quê? Porque tem muita coisa que a gente poderia, ou ter ganho, ou poderia se beneficiar, e a gente fica só naquela opinião daquele, ou daquele brasileiro, daquele chupacabra que não sabe de nada do assunto, e você não segue em frente. Tem coisas que é muito fácil. Eu vou dar um exemplo do meu visto. Quando eu fui tirar meu visto, a mulher que trabalha em imigração, não é nem os agentes da imigração, aquelas que faz tradução lá. Ela olhou e falou assim, é doido, rapaz. Não dá pra você ficar aqui. Pega a sua mala e vai embora. Mas quer saber? Escreve essa carta aqui. O que aconteceu? Eu peguei a carta e coloquei no bolso pra escrever a carta. E conseguiu ouvir isso. Tô aqui até hoje. Isso é uma mulher que trabalha dentro da imigração. No balcão de informações. Então, o que acontece? Não pega informação dessas pessoas. Vai direto onde é quem tem essa informação pra você. Eu fiquei sabendo, pela minha mulher, que as pessoas fazem uma prova, independente de que curso superior que você presta, você faz uma prova, então você tem essa licença. Mas é outro assunto. É só uma coisa que eu ouvi falar. Você vai na prefeitura, tira essa informação, ela vai te encaminhar pra um maior competente. Talvez você vai ter que fazer uma prova. Ou talvez você vai ter que fazer o curso aqui de novo. Isso aí é outro nível de informação. Então, é interessante você ir na prefeitura. Entendeu? Por quê? Porque o brasileiro, eu não sei o que acontece, os caras querem saber. Eles querem saber uma coisa que eles não sabem. E eles acham que é bonito falar uma coisa que não sabem. Eu já sofri muito com esse negócio de alguém falar informação. Eu já ouvi muita besteira. Que hoje, claro que hoje eu não ouço mais nada. Eu vou, eu ligo no lugar. Ou eu procuro profissional da área. Então, é muito bom que você se informe com pessoas que são ali que te vão dar, assim, ó. Na lei, tal, 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 tal. Mas aí é só quem é especialista. Espero ter, não só... Claro que essa dúvida aí você vai ter que tirar aqui. Não só falar sobre essa dúvida, mas falar de dúvida em geral de brasileiros aqui no Japão. Pergunte pra quem sabe. Porque a experiência, todo mundo tem uma experiência. Mas quando todo mundo tem uma experiência, assim, é dele. É só dele. Agora, você ir pra um profissional, num lugar onde que, de fato, eles vão te dar uma informação, é diferente. Então, todo lugar que vai pedir informação é na prefeitura. A prefeitura te encaminha pra quem tem que encaminhar. Belezinha? Fica com Deus. Tchau.